Com esse sol quente, esse calor, a gente fala tanto de se proteger do sol, mas e na hora de comprar o protetor? Tem 20, tem 30, tem 50, esses dias eu vi um 95%. Gente, é confuso, né? E é o nosso dermatologista Dr. João Simão que vai nos ajudar. Dr. João, é uma fábrica de protetores com números, com siglas, com códigos. Como escolher? E mais, há diferença entre eles? Há diferença. Então, assim, esse número que você vê que se ficou confuso, 30, 50, 60, se refere à proteção UVB, que é o raio ultravioleta B, que é o raio que causa aquela queimadura inicial, que fica avermelhado e tal. Esse é a proteção UVB, então é FPS 30, 50, 60. E esse número é um número que é feito com teste em laboratório. Então, por exemplo, o 30, ele dá 95% mais ou menos de proteção contra UVB. O 60, ele vai dar ali um 97,5, então acrescenta 2,5. Então, uma pessoa de pele muito clara, então acima de 50, 60, já é benéfico pra ela ao invés do 30. Então, dependendo do tom de pele que você tem e da exposição solar que você vai ter, você escolhe esse número. Pra não errar, escolha o de 50, 60, você vai ficar bem protegido. Quer dizer que o de 50 e 60, ele de fato, ele é mais forte e gera uma proteção maior do que o de 30. Que o de 30. Antigamente você falava, não, não tem problema, mas realmente é diferente. Então, o 50, 60, acima de 60 já não tem muita vantagem. Mas até 50, 60 você tem uma vantagem realmente acima do 15, 30. Muito mais proteção. Agora, uma pergunta é, quem compra o de 30, então? É a pessoa que quer queimar. O de 30, se você tiver uma pele muito clara, você pode se queimar. Mas se você tiver uma pele mais escura, você não vai se queimar. Porque você já tem uma proteção mais natural da sua melanina. Então, depende do seu tom de pele também, esse fator de proteção. Entendi. E, por exemplo, como é que é? A pessoa, eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa está no clube, na piscina, na chácara, no fim de semana, na praia. Enfim, tem N situações, né? Ela, se ela não puser protetor solar nenhum com esse sol, gente, com esse sol está de matar, né? Ela realmente vai para o hospital. Ela se queima. Ela se queima, de fato. E aí, mas ela também quer dar uma queimadinha. É. Como é que é essa queimadinha? Qualquer queimadinha, qualquer bronzeadinha, significa que você teve dano na sua pele. É. É, então, se você não ficar vermelho, o ideal é se você não teve dano. Agora, se você ou ficou vermelho, ou depois ficou um pouco bronzeado, senão que você teve dano na pele. Então, assim, escolha se você quer ficar, né? Se você quer ter um dano na pele ou não. Então, o ideal é que você não tenha nenhuma sensação depois que saiu do sol, né? Que você fique do jeito que você foi. Até quando eu vou para a praia, o povo fala, você não foi para a praia, você voltou do mesmo jeito que você foi? Claro, porque eu usei protetor solar corretamente. Reapliquei de duas em três horas. Eu reapliquei e usei um fator alto. Não fiquei no meio do dia muito exposto, né? Fiquei mais na sombra. Então, assim, eu sei a pele que eu tenho, que é muito clara e muito sensível. Então, eu não posso me expor só, assim, indiscriminadamente, né? Me entende. Quer dizer que não tem essa, assim, não, mas eu vou pegar um sol para bronzear. Eu não estou torrando. Eu estou tomando sol devagarzinho. Vai ter dano. As pessoas têm liberdade de fazer o que elas quiserem. Mas é uma escolha. Assim, eu digo assim, essa pessoa, ela está criando dano. Porque, às vezes, tem gente que pensa que porque o sol foi maneiro um pouquinho por dia, que ela foi bronzeando, porque aquilo está ok. Não está ok. É, assim, o bronzeado que ele é aos poucos, ele é menos danoso do que aquela queimadura solar de uma vez, que você queima, descasca, faz bolha. Aí já é um dano muito mais grave do que esse bronzeado mais lento. Isso é verdade. Agora, vamos lá. Voltando aos números. E o tal do 95%? Vocês já viram lá um bastão, sim. Ah, passa, sim. Achei legal. 95%. É, a denominação da Anvisa, hoje, você colocar no protetor solar, é FPS. Então, o fator de proteção, 30. Então, esse 30 equivaleria a 95% de proteção de todo o raio ultravioleta B. Então, o fator 50, 60, 97,5. Mas isso pode levar o público que vê esse número achar que está completamente protegido e não é verdade, porque vai passar ali 5%, 2,5%. Não tem um protetor solar que protege 100%. Ah, não? Não existe, né? Sempre vai passar um pouquinho de radiação. E outra coisa, a gente não passa a quantidade que é indicada. A gente passa pouquinho e espalha bastante, né? Então, aquele 30, ele acaba virando um 15, um 20. O 60 acaba virando um 30. Porque se você espalha muito, não dá aquela proteção real do rótulo. Ah, quer dizer que tem mais isso. Só, gente, pra mim isso é novidade. Dependendo do tanto que você espalha, muda a proteção, não corresponde? Não corresponde, porque é uma cobertura que você faz na pele. Se você cobre e espalha tudo, aquilo não fica coberto completamente. Então, o que a gente fala? Passe bastante, exagere mesmo, principalmente nas costas, vai pra praia. Passe até ficar bem branco, espalhe bem, aquilo absorve e te protege bem. Não põe só umas gotinhas e espalha. Ou quando você passa spray, sabe? Spray sai correndo pro mar. Não, no spray você coloca aquele aerosol assim. Leva o vento. O vento leva. Agora, vamos lá. E os homens? Porque, assim, as mulheres que depilam, que têm menos pelo, ok. Os homens, hoje em dia muitos homens se depilam, então também não tem problema. Passa maquininha, raspa, fica mais fácil. Mas ainda existem aqueles homens que têm mais pelo nas pernas, ou mesmo no corpo. É mais complicado o protetor solar. Tem que passar bastante e espalhar bastante, porque senão gruda no pelo e não protege direito. Não protege. Então, usar loções mais fluídas, que elas absorvem mais rápido, que essas loções muito cremosas, né? Então, o homem não gosta de coisa pegajosa, né? Gosta de coisa mais sequinha. Então, tem que comprar uma pele mais oleosa, protetor pele oleosa, que vai ser mais agradável nos homens, assim, com mais pelo e tal. Ou esses em spray, mais fácil em spray e espalha. Não só passa spray e vai pro sol, precisa espalhar. É isso aí. Então, gente, é se cuidar. Se cuidar, não exagere no sol nesse verão, gente.